Eu beijava os pés da paz, o amor tocou a campainha Abria a porta e logo atrás entrou a inspiração Que há tempos não vinha A solidão avessa, a multidão, pulou o muro pra vizinha Azar ficou sem ser parceira da canção Da qual a paz brilhou já na primeira linha A canção ficava linda Só não tinha um bom refrão ainda Desses que marcam para sempre um coração Recorremos à paixão Que em qualquer ocasião é tão bem-vinda A canção ficava linda Só não tinha um bom refrão ainda Desses que marcam para sempre um coração Recorremos à paixão Que em qualquer ocasião é tão bem-vinda Com tantas credenciais coube ao amor a escrivaninha Humilde ele acatava as notas musicais Que a inspiração ditava da cozinha Representando os mortais em meio a tão boa companhia Ficaria satisfeito em ser capaz Distrair dos sentimentos Distrair dos sentimentos as entrelinhas A canção ficava linda Só não tinha um bom refrão ainda Desses que marcam para sempre um coração Desses que marcam para sempre um coração Recorremos à paixão Que em qualquer ocasião é tão bem-vinda A canção ficava linda A canção ficava linda Só não tinha um bom refrão ainda Desses que marcam para sempre um coração Recorremos à paixão Que em qualquer ocasião é tão bem-vinda A canção fica linda Obrigado.